Meus amigos, para a alegria de muitos, chegou a hora de trabalharmos este e-book de músicas para grupo de oração. O link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. Toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor, tira todo o medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com Teu poder. Toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Cura o pecado e lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor. E queu amor transcendência e credência. Amém? Toca, Senhor, com Teu amor. Obrigado.